Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leile aqui do canal Laços Leile Ferraz, sejam todos bem-vindos ao canal, você que não é inscrito, está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho das notificações, e assim você vai poder estar aí recebendo, né, notificações toda vez que eu estiver postando um videozinho novo aqui no canal, tá bom? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês alguns apliques que chegaram pra mim, e vou estar também indicando dois fornecedores de onde eu compro os meus apliques, tá? Então, eu vou começar aqui por esses aqui, que chegaram já tem acho que uns dez dias que eles chegaram, mas só hoje eu tive a oportunidade, né, de estar vindo aqui gravar o vídeo e mostrar pra vocês, tá? Eu vou colocar aqui pro lado, e aí, conforme eu for tirando daqui da bandeja, eu vou mostrando pra vocês. Então, são todos apliques de acrílico, tá? Ele, alguns, eu já tirei a película, então, eles são bem brilhantes, ó, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês esses aqui, dessas marcas famosas, que são bem lindos, ó. Bem legal aí pra colocar no miolinho do laço, tá? Pra fazer hair clips, fica bem bonitinho também, ó. Ele tem um tamanho bem legal aqui, acho que ele tem quatro centímetros de largura, ele tem. Então, ele é muito delicado. Chegou pra mim também. Esses aqui, ó, que é a chuva de amor, ó. Ele tem esses coraçõezinhos embaixo. Ele está aqui, ó, um pouquinho opaco, mas é porque todos eles vêm com uma película de proteção. Aí, depois que você vai aplicar no seu laço ou no seu hair clip, você tira essa película e ele fica bem brilhante, tá? Então, ele também tem um tamanho bem legal e eu achei bem interessante essa proposta. Depois, os outros que chegaram pra mim foram esses riscadinhos aqui, ó. Ela tem de várias cores, ela tinha outras cores além dessas, tá? Então, eu escolhi os vermelhos, o azul, o verde, o amarelinho e o pink. E nesse riscadinho, ela também tinha as estrelas, ó. As estrelas, ela tinha de várias cores, ó. Aí, eu escolhi essas duas cores, o pink e o preto. Bem legal esse rajadinho aqui. Então, eu gostei bastante, assim, um acabamento bem legal. Outro que chegou pra mim foi esse vazado aqui, ó. Que ele tem o fundo tipo um glitter, assim, ó. Não sei se você tá conseguindo enxergar aí, mas ele tem um glitter rosa pink no fundo. Acho que no vídeo ele está parecendo vermelho, mas ele não é. Ele é rosa pink com esse detalhe da concha em branco, ó. Ele é bem bonito também. Chegou pra mim também essas estrelinhas glitter aqui, ó. Ela é rosa pink, tá? É que o pink no vídeo, o pink e os tons Tiffany, eles modificam um pouquinho a cor, né? No vídeo, na foto. Então, bem legal essa aqui também. Depois, chegou esse aqui das princesas, ó. É um aplique pequenininho com todas as princesas, ó. Achei bem interessante esse aqui. Bem bonitinho esse também. Aí, chegaram as Alices, ó. Vocês sabem que a Alices é a personagem que eu mais gosto, assim, que eu acho mais bonitinha. Eu tenho uma paixão por esse personagem aqui. Depois, ela tinha algumas bonequinhas também. Essa aqui, eu peguei a última que ela tinha dessa aqui. Mas, ela tinha uns outros modelinhos lá também, bem bonitos. Aí, aqui, depois também veio a Raposinha. Ó, que fofinha essa Raposinha. Bem lindinha, ó. Deixa eu ver o que mais. Times. Ela tinha desse time aqui, ó. Aqui, você vê a diferença com a película e aqui sem a película, ó. Bem brilhante mesmo. Aí, pedi já pra começar, assim, a já ter no meu estoque, né, pra verão, principalmente, ó. Sorvetinhos e picolés, ó. Aqui com a película, aqui sem a película, ó. Você vê o brilho que ele tem, ó. Bem lindinhos esses aqui. O preço dela, muito bom, tá? Então, por isso, até que eu comprei bastante, porque o preço era muito bom. A fofura dessa abelha, muito lindinha essa abelhinha, né? Pra fazer aqueles lacinhos mesversários, né? Que as mamães gostam com tema de abelhinha. Então, eu já comprei essas aqui. Depois, temos aqui, ó, cupcake. Esses dois cupcakes bem lindos também. Ela tem muitos, mas é uma variedade muito grande mesmo de apliques, tá? Ó, esse aqui, o símbolo da Mulher Maravilha. Bem bonito esse. Ó, aqui a diferença, ó. Sem a película, com a película. Você vê direitinho a diferença. Aí, pedi esse coraçãozinho aqui, ó. Colorido, né? Tipo arco-íris. Bem legal. Pra quem tá procurando aí a plique do Now Nighted, ela tem, tá? Essa mini caldinha de sereia, que eu achei muito bonitinha essa aqui. E aí, de brinde, ela me mandou esse sorvetinho aqui, tá? Então, esses aqui, pessoal, foi os apliques da Dona Fitas, da Carol. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês os apliques que chegou pra mim do site da Aplique. Tá? Então, vou colocar aqui nessa bandeja. Vou passar pro lado aqui e vou pegar os da Aplique. Aplique, pra vocês verem, ó. Esses aqui são os da Aplique, tá? Então, ela trabalha com uma variedade muito grande também de apliques, tá? E aí, eu vou começar por esses aqui. Eu pedi essas miniaturas aqui, ó, de florzinha, pra colocar na pontinha do laço, pra enfeitar o laço. Fica bem legal. Eu não tinha dessa florzinha. Aí, da frutinha, eu pedi mais alguns. Esses de florzinha. E esse aqui eu nunca tinha visto, que era esse aqui, ó, um coraçãozinho. Mas você vê que é um coraçãozinho com duas cores, tá? Não sei se tá dando pra enxergar aí no vídeo, ó. Mas ele é bem colorido, tem alguns tons candies aqui, ó. Bem legal essa opção aqui. Vou colocar aqui pro lado, a bandeja também. Pedir pra ela, ó, esses finalizadores, ó. Não sei se tá dando pra você enxergar. Mas ela tem esse prata, que eu não conhecia, tá? E esse rosê, também, que eu achei bem bonito. Eu já conhecia do dourado, mas do prata e do rosê eu não tinha tido a oportunidade ainda de comprar. Né, das fornecedoras que eu trabalho, ela é a primeira que apareceu com esses finalizadores. Então, achei bem bonito também esse rosê. Tô ansiosa pra usar ele. Tá? É, outra coisa que veio foi esses aqui de tecido. Então, ela tinha nessas opções... Deixa eu ver, cadê o vermelho? Ela tinha no vermelho, ó. Bem bonito esse aqui. Tinha no bege. E tinha no rosinha. O rosa médio, tá? Bem legal esse aqui. Eu já fiz até um hair clips com esse aqui, que eu já tenho um vídeo aí. Eu vou deixar o vídeo dos hair clips pra você dar uma olhadinha aí das presilhas, né? Com aplique. Eu vou deixar nos cards, e lá eu mostro que eu fiz uma adaptação aqui nele. Dei uma incrementada nele, ficou bem legal lá na presilha. Então, vou deixar nos cards o videozinho desse aqui, tá? Vem assim, vem no pacotinho, vem em duas unidades, tá? Em cada pacotinho. Outro de tecido que eu pedi foi esses aqui. Eu pedi só um pacotinho de cada, porque eu queria ver direitinho o tamanho, ver como era, ó. Então, achei bem bonito esse azulzinho e esse vermelho, ó. Vermelho com branco e azul com branco. Achei bem legal pra fazer uma composição aí, naquela combinação de cores, o vermelho, o marinho e o branco. Fica bem legal esses aqui. De tecido, também chegou pra mim esses aqui, que eu pedi um pouquinho mais deles, ó. Esses aqui. Mas, esses aqui, eu já mostrei pra vocês aqui no canal, tá? Quando eu fiz essas faixinhas aqui, ó, tá? Eu também vou deixar nos cards o vídeo do passo a passo dessa faixinha. Se você não teve oportunidade de assistir, você vai poder assistir, tá bom? Então, ele é bem fofinho, ele é de tecido. Ele cola bem fácil, assim, com a cola quente, na presilha, na faixinha, como você viu aqui. Então, bem bonito esse aqui. Eu não tinha visto ainda, assim, com poá preto, né? Achei bem diferente esse aqui. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês uma coisa que foi a primeira vez que eu comprei esse aqui com ela, tá? Tem uns quantos aqui, ó. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. É, são apliques pra pulseira, tá? Então, todos eles aqui, ó, tem uma película, tá? Por isso que ele tá opaco assim. Mas, ele tem essa peliculazinha aqui, ó. Dá pra tirar? Eu vou tirar aqui pra você ver, ó. Ó como ele fica brilhoso. Ó que lindo. No vídeo, tá? Então, ela tinha de várias cores. Eu escolhi essas aqui, tá? E ela tinha nesses modelinhos. Borboleta. Coraçãozinho, ó. E florzinhas, tá? Então, ela tinha no pink, no rosa claro, no lilás, no amarelo. E ela também tinha no azul. Se eu não me engano, acho que era o azul claro. E no azul turquesa também ela tinha. Então, era bem legal. Eu vou abrir todos aqui pra você ver, tá? Tá bem, vem tudo bem embaladinho, assim, ó. Esse aqui é o amarelinho, já vem com um furinho ali, ó. Pra você só colocar na argolinha, tá? Da pulseirinha e colocar na canequinha, tá? Todos eles. Aqui a florzinha lilás. Eu achei muito fofinha essa florzinha aqui, ó. Ó, que lindinha. Muito fofinha. Ela vem com película dos dois lados, tá? Pra não danificar nenhum dos dois lados. Então, esse aqui, todos esses apliques pra pulseira. Então, por isso que também quis vir trazer o vídeo aqui pra mostrar pra você. Que tá procurando esse tipo de aplique, ó. Lá no site da Aplique me tem. Outra coisa que chegou pra mim, que eu achei bem legal, gente. Foi isso aqui, ó. Tá? Porque tem alguns apliques pequenininhos. Eu não tenho nenhum bem pequenininho aqui, ó. Ele é um adaptador, ó. Pra colocar pingente. Eu não sei, ele é transparente, ó. Vem essa partezinha redonda. Aí, por exemplo, essa partezinha, você vai colar no aplique, ó. E aqui, eu não sei se tá dando pra você enxergar, ó. Tem já argolinha própria pra você colocar lá na pulseira, tá? Então, ele é um adaptador. Você consegue fazer qualquer aplique que não tenha furinho. Você cola ali e dá pra colocar na pulseira. Ela vende o pacotinho com 30 unidades, tá? Então, aqui dá pra fazer 30 apliques, ó. Eu achei bem legal isso aqui. Muito interessante. Deixa eu ver outra coisa que chegou pra mim. Ah, e lá também tem esse pacotinho de florzinha, né? Que foi o vídeo das presilhas que eu fiz aí com a aplicação de florzinha e miolinho de pérola. Então, lá também tem várias cores, tá bom? E chegou pra mim, pessoal, esses aqui, que eu amei, ó. Esse aqui, ó. Ele é de acrílico e dentro dele tem uns confetes, ó. Então, tem esse de ovelhinha. Deixa eu ver, vou mostrar pra vocês esse aqui de coraçãozinho, ó. Olha esse que lindo. Vai mexendo lá dentro o confete, ó. Bem lindinho esse aqui. Esse aqui do abacaxi eu amei, eu achei muito fofinho, ó. Olha esse do abacaxi com óculos, que lindinho. Muito bonitinho esse aqui. E lá dentro são confetes, ó. Muito bonitinho esse aqui. E pra finalizar, comprei essa conchinha lilás. Esse aqui, eu não comprei muitos deles, porque eu queria ver como era antes, tá? Ele também vem com película protetora, ó. Ó, e mesmo assim ele já tem bastante brilho. Lá dentro ele vem, ó, ele vai modificando conforme as lantejoulas lá dentro vão se movendo. Ele vai modificando, ó. Então, achei bem bonito. Esse aqui é o tipo de aplique que chegou no site e em seguida já não tem mais, né? Tanto é que eu queria comprar uns de cupcake, que eu vi a moça lá do site postando no Instagram. E não tinha mais quando eu comprei, só tinha esses aqui. Quando eu comprei. Então, achei bem interessante, bem bonito. Acho que vai dar um charme a mais aí nos laços, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação de dois fornecedores. Tanto a Plique-me quanto a Carol, tá? Da Dona Fitas. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o contato das duas, tá? E aí, se você quiser comprar pliques, pingentes pra pulseirinha, que eu achei bem interessante isso aqui. Você já sabe que nesse site tem, tá bom, pessoal? Então, lembrando, nós temos as nossas redes sociais, o nosso Instagram, que vai estar aí na descrição do vídeo. Se você quiser ir lá conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, você vai ser muito bem-vindo lá também. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é importante pro canal. E também pra eu saber que você passou aqui, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um abraço em todos. Até a próxima. Tchau! Tchau!